No Sistema Rural de Comunicação, nós vamos conversar com Lúcia Araújo. Ela é voluntária do Centro de Valorização à Vida, o CVV. E vai acontecer um importante curso para que você seja também um voluntário. Lúcia, seja bem-vinda ao Sistema Rural. Obrigada, Joelma. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você, a todos que nos escutam. Bem, como você já falou, nós estamos aqui para falar do curso de formação de voluntários, o PSV, como nós chamamos, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Por que esse curso? Antes de eu dar a data, já vou dizer, esse curso, ele tem a finalidade de preparar o candidato a voluntário do CVV, né? Porque, como todos sabem, o CVV trabalha com a escuta, pelo 188. E, muitas vezes, nós ainda não sabemos ouvir. Ouvir com paciência, sem julgamentos, com compaixão. Então, o CVV faz essa formação exatamente com esse propósito. Lúcia, mas, assim, realmente é um propósito bonito até de salvar vidas, né? Exatamente. Ao ouvir o outro. Mas quem realmente pode participar? Quem pode ser um voluntário? Todas as pessoas que tiverem, acima de 18 anos, né? Tenham a disponibilidade para fazer esse curso de formação de voluntários e tirar um plantão semanal ou quinzenal de 4 horas e meia. Então, tem todo esse prerrogativo, né? Só a única exigência é essa. E, acima de tudo, eu digo que a vontade de servir, né? A gente se dedicar ao voluntariado. Cabe também ter a vontade desse serviço. Então, quem tem vontade de participar, de ser um voluntário, como faz, então? Procura quem? É através de um site, através de telefone, de uma pessoa? A quem se dirigir? Pelo site, né? cvv.org.br Mas, como o nosso curso de formação, Joelma, vai começar na próxima sexta-feira, dia 11, alguém que nos ouviu e se interessar, já pode se dirigir diretamente ao local, mesmo se esse voluntário não teve a oportunidade de fazer a pré-inscrição, mas chega e faz sua inscrição lá no momento, leva seu documento, se apresenta. Esse curso vai acontecer na UERN, uma sala de UERN, e o curso vai partir na sexta-feira, de seis e meia da noite, até as nove e meia, são três horas de aula, mas claro que tem um intervalozinho para um cafezinho, um descanso. E falando do PSV, o PSV são dez aulas, que vai funcionar todo final de semana, nas sextas e sábado, na sexta de 18h30 às 21h30, no sábado das 14h às 17h30. Então, esses finais de semana serão seguidos? Seguidos, nós já baixamos todo o organograma, já estamos com todo o material preparado, e torcendo para que venham muitos voluntários, porque nós realmente precisamos de voluntário, porque temos o propósito de que o posto CVV de Caicó possa, no futuro, funcionar 24 horas por dia. Lúcia, um voluntário, como é a participação dele? O trabalho que ele realiza no CVV? Ele realiza, Joelma, um plantão semanal ou quinzenal, dependendo da disponibilidade dele. Esse plantão são quatro horas, uma vez por semana. Se ele não puder tirar uma vez por semana, ele pode tirar esse plantão uma vez, a cada quinze dias também, de quatro horas, e também tem a disponibilidade para participar das reuniões mensais que nós temos, que são realmente reunião de aprimoramento, de estudos, de crescimento, porque o CVV é uma coisa tão multifatorial que em tanto tempo de telefone que a gente tem que estar sempre se preparando e se renovando a cada dia. Lúcia, então vamos repetir data e horário para quem desejar ser um voluntário do CVV. O nosso curso começa dia 11 de março, sexta-feira vai ser a abertura ao acolhimento desses candidatos a partir das 18h30 na UERN. O candidato tem que ser maior de 18 anos de idade, é uma única exigência, independente de credo, religião, condição social, nada disso. Ter acima de 18 anos e ter a disponibilidade para fazer o curso e para o plantão. Lúcia, e também para fechar, como se inscrever? Pode se inscrever pelo site cvv.org.br Essa informação vai chegar para nós e nós temos um telefone, porque eu não estou ligada, mas eu posso dar o meu. Se alguém está ouvindo, entrar em contato comigo, que aí eu repasso do outro colega, que no momento eu não estou com ele em mãos, eu não lembro a decorada, o meu telefone é 999580023. Vamos repetir? 999580023 e a UERN sexta-feira está conosco. Sejam bem-vindos.